Pessoal, vamos lá. BMW X3 finalizada. Esse carro chegou pra gente com a varia no teto solar, tá? Ele não tava abrindo. Identificamos aí o defeito. Ela estava com defeito aqui no comando do teto, certo? Agora funcionando perfeitamente. Abrindo o teto. Abrindo a cortina, né? No caso. Abrindo o teto também. Recebendo todos os comandos através do botão, certo? Fechamento. Botão 100% funcional. Totalmente automatizado, tá? Fizemos a programação. Tudo certinho. E é isso aí. Mais um finalizado aqui pela Perito Car. Precisou de manutenção, de teto solar, algo do tipo, já sabem. Vem aqui pra Perito Car. Fizemos mais alguns acessórios no próximo corte. Vou mostrar pra vocês. Rapaziada, aqui fizemos também algumas ativações via code, certo? Trocamos a serigrafia do painel. Colocamos da Alpina, tá? Velocimento digital no centro. Reset do indicador de serviço de óleo. Que tava pedindo inspeção. Então, fizemos o reset. Memória de reciculação de ar. Aviso de cinto de segurança. Também removemos, tá? Removemos a câmera de ré. Pra ela fazer a desativação. Com apenas 5km de distância. Geralmente, leva até 15km pra ela poder fazer a desativação da câmera de ré. Quando engata aqui na multimídia, certo? Aqui também, na parte do carregador de celular. Trocamos esses carregadores antigos. Colocamos o USB aqui na frente. Aqui atrás, tá? E lá também no porta-mala. Fizemos a abertura. A abertura já tinha, né? Com apenas um toque. E o fechamento com apenas um toque. Certo? Antigamente, precisava ficar segurando pra ela fechar até o final. Certo? É isso aí. Esses foram alguns dos serviços feitos aqui pela Peretocar BMW X3. Adeus.